O homem de 21 anos foi esfaqueado em Lambari. Segundo a polícia militar, o suspeito foi identificado por testemunhas, mas ainda segue no mato, na marva, no meio da mata. Põe no ar. Segundo informações da polícia militar de Lambari, a vítima voltava para casa após o fim da festa de Congadas, quando foi esfaqueado na perna direita, na rua Oscar Pinheiro, no bairro Vila Nova. Em seguida, o suspeito fugiu. Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi socorrida por populares, levada até o pronto-socorro, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Regional de Varginha. Os militares ainda informaram que o desentendimento entre a vítima e o suspeito não tem nada a ver com a festa. O atual estado de saúde da vítima não foi divulgado pelo hospital. O caso foi registrado em boletim de ocorrência como lesão corporal. Muito bem, eu pensei que o Guto ia ser atropelado.